Se os cana-pomorimis Se os cana-pomorimis Se os cana-pomorimis Cês não vão mais me ver Mas tá tranquilo, tô feliz E já fiz meu papel Tem herança pra 15 gerações Caso eu morrer Enquanto isso Não tem dificuldade alguma Pra eu te entreter Despedaça seu coração De uma forma cruel Mudando com essa cretina E um alto TT Com vestido olhando as estrelas Esse lindo céu Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em hora aleatório Vê se nós gasta bem Muito mais arrecada E toda festa que fazemos É um passo Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em hora aleatório Vê se nós gasta bem Muito mais arrecada E toda festa que fazemos É um passo A história Ave Maria Tinha 500 e orelha Tinha 500 e orelha Tinha 500 e orelha Se os canapomônimos, cês não vão mais me ver Mas tá tranquilo, tô feliz e já fiz meu papel Tem herança pra 15 gerações, quase eu morrer Enquanto isso, que já tu não está acordando Não tem dificuldade alguma pra eu te entreter Despedaçar seu coração de uma forma cruel Mudando com essa cretina e um alto TT Comprece, tô olhando as estrelas, esse lindo céu Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Ave Maria, tinha 500 de oriá 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 Obrigado.